Beleza pessoal, só recapitulando aqui, eu apaguei os registros aqui, estou inserindo de novo, só para recapitular aqui o finalzinho do erro que deu na aula passada, então vejo que eu coloco aqui os dados, está no servidor, não, não está no servidor, deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu apagar esses caras aqui, para mim não, está no servidor, está no servidor não, opa, agora está no servidor, conectou, beleza, se eu atualizar aqui, tenho dados no servidor, beleza, show de bola, só que ele não está gravando, ele não está gravando aqui, se foi no evento, ou se está na palestra, vejo que ele não está gravando isso aqui, nem para dizer que tem um N aqui, então uma rápida olhada aqui, eu já percebi que foi o mesmo erro que eu tinha feito antes, lembra que tinha dado erro no parâmetro, é que eu esqueci aqui de adicionar o servidor aqui, aí não vai funcionar nunca, mas tudo bem, agora ele vai funcionar, eu já vou fazer o seguinte aqui, eu já vou apagar ele aqui, e agora, com isso a gente já está aqui na reta final, aqui desses testes aqui, últimos ajustes aqui, e aí a gente já pode começar até pensar em personalizar ele, como quer que fique o aplicativo final, porque ele já está praticamente instalado, vejo que deu bastante trabalho, né, não é uma coisa que se faz aí de uma hora para outra, mas agora já está bem encaminhado aqui, vamos só testar ele aqui, só vamos aguardar aqui e eu já volto para continuar, fazendo os testes, lembrando que neste momento o iBeacon não está aqui junto comigo, tá ok? então a gente vai fazer vários testes agora, com o servidor, sem o servidor, rodando com internet, sem internet, com o iBeacon, sem iBeacon, agora é a fase dos últimos testes, dos últimos ajustes aí, para a gente já poder testar e entregar para vocês, ok? beleza, já carregou aqui, então agora já vamos testar ele aqui para vocês, olha só, então vamos lá, lembrando pessoal que neste momento eu estou com o servidor rodando, certo? está rodando aqui, só que não estou com o iBeacon aqui, tá certo? então vamos fazer uma coisa cada vez, eu estou com o servidor rodando, não tenho o iBeacon, então o iBeacon está lá na sala, depois vou lá buscar, vamos botar aqui os dados, então Neri, videoaula Neri, arroba de e-mail ponto com, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó, vejo que eu não tenho nada aqui no banco, tá certo? então vamos dar um ok, então não está no servidor, foi no evento, não, está na palestra, não, e este aqui é o iBeacon no servidor, né? você já sabe quem está acompanhando, sabe? então, beleza, já está no servidor, mas foi no evento, não, está na palestra, não, então, status do iBeacon servidor também não, certo? ou seja, não tem nada lá, agora, se nós acessarmos aqui o banco de dados, você vai ver que então foi registrado o celular, os dados aqui, ok? e aqui então, NN, por quê? porque eu não estou no evento, né? beleza, então agora o que eu vou fazer, pessoal? eu vou ir lá buscar os iBeacons, o iBeacon no caso, né? poderia ser vários, enfim, eu vou lá buscar o iBeacon, e já volto aqui, só um pouquinho, estou voltando a buscar já estou chegando aqui com o iBeacon, pessoal estou trazendo ele aqui, vamos ver aqui olha aqui, foi e está no evento, estão vendo aqui? ou seja, foi e está no evento, ele vai acionar aqui, ó veja que ele acionou esse cara aqui e ele já atualizou aqui para S então, se formos aqui no nosso banco de dados, ó se a gente for no banco de dados, ó veja que ele já mudou aqui para S, tá certo? então, olha só, veja que está funcionando perfeitamente isso aqui é uma coisa, sim, realmente muito interessante, pessoal porque a gente percebe que o que a gente fez aí nesse trabalho aqui finalmente deu certo a partir de agora, toda vez que você acessar ele ele já vai estar carregado já vai ter as informações aqui de nome de e-mail, certo? está no servidor? sim foi no evento? sim está na palestra? essa vez que eu ainda não fiz a questão aqui do está na palestra aqui sim ou não se já saiu, é só mudar esse cara aqui para saiu da palestra, né? e temos aqui esse S aqui dizendo que está o status do iBeacon no servidor já está pronto, tá ok? percebam que ele nem acionou esses dois aqui que é a conexão com a internet o SQL, por quê? porque como ele já está no servidor e o status do iBeacon também já está lá não tem por que ele fazer isso então ele não vai mais fazer isso aqui somente ele iria fazer enquanto esse aqui fosse esse aqui ou esse aqui for S e for N aí ele vai toda vez que que toda vez ele vai ele vai ficar tentando ali, tá ok? vamos olha a importância de nós ter implementado esse botão excluir aqui, né? vamos excluir aqui apenas para em tempo de teste como é importante, né? porque agora a gente vai fechar esse cara aqui nós vamos testar aqui obviamente como sempre, né? eu entrando aqui eu entrando aqui então ele vai eu vou colocar um cancelar aqui ele aqui não vai fazer absolutamente nada está completamente parado aqui, né pessoal? então eu preciso ter esses dados aqui tá ok? então olha só o que que nós vamos fazer? veja que eu mandei cancelar eu vou sair daqui tá? e vou entrar novamente tudo esses testes todos os tem que fazer para realmente simular aqui de verdade todo esse processo tá pessoal? veja que ele não vai fazer aqui absolutamente não vai carregar não vai fazer nada agora eu vou fazer uma coisa aqui ó eu vou até vou clicar no botão excluir só para garantir aqui eu vou agora parar o servidor o servidor não vai estar rodando certo? mas eu estou com o meu webicon aqui tá? eu vou executar isso aqui novamente vamos lá executamos ele aqui novamente olha só veja que o servidor não está rodando tá? mas eu estou com o webicon aqui tá? esses são todos os testes que a gente tem que estar fazendo aqui para no certificado que realmente vai funcionar né? então o cara está o cara ele está fazendo o cadastro lá durante o evento mesmo né? o palestrante diz ó você cadastra aí que vamos concorrer a brindes e sei o que lá então vou dar um ok aqui então está no servidor? não e nem vai estar porque até vou pegar e vou apagar esse cara aqui ó esse aqui era o anterior né? não tenho mais nada aqui beleza? e também vejo que está no servidor? não foi no evento sim tá conectado na internet mas olha aqui ó deu socket error 111 conexão recusada justamente por quê? porque o meu servidor não está rodando está na palestra? sim foi está no evento N tá certo? então vejo que eu não tenho nada lá no servidor tá certo? não tenho absolutamente nada agora momento que a gente rodar aqui o meu servidor né? claro eu não posso pensar que o meu servidor vai ter problema a gente tem que pensar que não vai estar sempre rodando mas pode acontecer né? então vamos ver o que vai acontecer aqui agora aqui ó vejo que já modificou aqui ó tá vendo aqui? vejo que já já está dizendo então que ele que está que está no servidor e que foi tudo registrado lá no servidor vamos verificar aqui certo? aqui ó já está tudo registrado ok? então pessoal isso aqui é uma coisa fantástica o que a gente fez agora está funcionando tudo perfeitamente a nossa aplicação aqui com iBeacons para controle de eventos certo? pessoal claro que vejam que o cliente não vai ter esse botão excluir né? a partir daí sempre vai estar essas informações obviamente que você vai implantar isso aqui vai vender esse aplicativo por exemplo ou vai implementar você que é professor você que tem uma instituição de ensino você não está implementando é claro que aqui ó do estar no servidor para baixo tudo você vai excluir daqui tudo você iria excluir tá ok? tudo isso aqui você vai excluir inclusive esse botão excluir aqui e você só ia deixar aqui o nome e tal ia botar aqui um bem vindos a palestra do fulano ia botar uma imagem enfim você ia botar alguma coisa isso aqui a gente botou tudo isso aqui apenas para a gente conseguir ter um norte para entender qual é o status da minha aplicação o que está acontecendo para a gente poder programar porque são muitas variantes são muitas situações é servidor rodando é servidor não rodando é o iBeacon aqui é não é eu ter dado certo é eu não ter dado certo enfim são muitas situações é por isso que a gente teve que botar todos esses camaradas aqui para vocês poderem estar entendendo o que está acontecendo e por que a gente está implementando então determinadas determinados códigos aí na nossa aplicação ok está praticamente pronto essa parte tá pessoal é só fazendo de repente mais alguns testes aí alguma outra situação que poderia eventualmente ter alguma coisa ainda para implementar de código mas pelos testes que eu fiz aqui ao vivo com vocês acredito que ele já a gente atingiu tudo que pode acontecer né é o cara estar offline é o cara estar online né é o cara estar com o servidor rodando é o cara estar na palestra é o cara não estar na palestra é o cara entrar na palestra né conforme vocês viram antes né que ele foi entrando e já identificou e já salvou lá no banco de dados tá ok lembrando que esse banco de dados poderia sair lá na web lá na Amazon lá em qualquer outro lugar tá ok pessoal conforme até inserir nos cursos anteriores aí como fazer para gravar em um banco de dados online beleza é isso aqui então pessoal show de bola um abraço até mais e tchau